Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tina, criadora deste canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar algumas suculentas com o caule linhoso. Uma inscrita perguntou se eu tinha suculentas com o caule linhoso. Então eu estou gravando para mostrar um pouquinho de algumas que eu tenho aqui no meu cultivo. E se você gostar, deixe o joinha para a gente, valorize o nosso trabalho, que a gente faz com muito carinho sempre para vocês. E gratidão a todos vocês que estão aqui sempre comigo. Muito obrigada, viu pessoal? E olha, eu começo mostrando aqui o sédum bronze, esses caules linhosos. Mostra que a planta já é mais antiga. Olha, um rubro tiki-tiki-tom. Que é um sédum. Essas pequenininhas, olha, essas verdinhas. Eu gosto muito do sédum bronze. Olha como é que está o caule. Aqui, a paraguaiense. São todas plantinhas simples. Mas que elas acabam ficando pendentes. Os caules envelhecem. E eu acho que ela fica com um aspecto muito bonito. Eu acho que esses caules, eles valorizam também o nosso arranjo. Olha, uns caules aqui mais grossos. Que vão envelhecer. Vão ficar mais secos. Olha, aqui uma orelha de chueque também. Um caule grossinho, linhoso. Aqui uma outra, olha. Mas a gente tem que estar sempre atento. Atento a uma série de coisas. Para ver se não existe nenhuma podridão. Olha, minha patinha de urso. Também está crescendo. Olha o caule dela. Lenhosinho. Ela é bem peludinha. Nem sempre o caule linhoso significa que ela está morta. É diferente de um caule seco. A gente vê que não está puxando os nutrientes. Olha, aqui eu tenho uma portulacaria afra. O caule dela já é assim. Mais grossinho. Aqui um pouquinho mais do cedo, um bronze. Olha, o fato do caule estar assim, velhinho, não significa que ela está morta. Eu acho ela muito bonitinha. Perdeu um pouquinho da cor, porque está chovendo. Olha, essa daqui é uma outra portulacaria afra. Variegata. Essa é diferente, não é a tricolor. Muito bonitinha também. Olha o caule. Mais grossinho. Mais velhinho. Lenhoso. Eu gosto muito dessa. Olha, aqui um eônio também, com o caule um pouco mais lenhoso. Mostra que ela já tem um pouco mais de idade. Olha como é que fica. As plantas também mostram a idade. Mas também podem durar anos. Com os cuidados que ela sempre necessita. Olha, essa daqui é uma crássula. Eu não sei bem a identificação. Não tenho tanta certeza. Mas ela é muito bonitinha. Essa crássula aqui, ela costuma dar um pouco de ferrugem. Aqui pra mim. Olha o caule dela e como está. Ela está no tempo, na chuva. Está no lugar bem ventilado. Então, no vídeo de hoje, é pra mostrar um pouquinho pra vocês. Atendendo a um pedido pra mostrar um pouco das suculentas. Olha. Essa daqui é um sédum. Tem um vídeo recente aí mostrando. Olha, também fica com seus caules mais lenhosos, pendentes. Embora ela seja bem miudinha. Ela já tem um pouquinho de tempo aqui. Então, envelhece também. Pegando o sol, a chuva, o vento. Olha aqui um sédum aurora. O rubro tincton aurora. Também, ó. Cresceu. Já está envelhecendo. E é bem bacana da gente fazer a propagação. É só tirar as folhinhas. E fazer novas mudinhas. Vai espalhando aí no vaso. Olha. Aqui um outro sédum também. Um caule fininho, lenhoso. É o sédum style. Vermelhinho. Vou mostrar aqui um outro. Aqui o... A planta diamante ou a suculenta diamante. Olha. Está ficando. Estiolou. E esse tronquinho aí vai ficar mais lenhozinho também. Já está ficando. Para quem quer ver, também tem um vídeo dele. Recente. Aqui um pouquinho mais de outras. Olha. Aqui mais sédum. Aqui após ficar estiolada. Que ela está procurando a luminosidade. Olha o caule dela. Começa a envelhecer. Ficar mais sequinho. Aqui mais sédum. Então, o vídeo de hoje foi este. Para compartilhar algumas suculentas. Aqui uma calanca e pomila também. Olha. Com o caule um pouquinho mais linhoso. Olha. Se vocês escutarem um barulhinho, é o meu cachorrinho aqui dormindo. Que está roncando. Está aqui comigo gravando. Mas ele está deitado e roncando. Então, o vídeo de hoje foi este. Espero que vocês gostem. Gratidão por vocês estarem sempre aqui comigo. Meu muito obrigada. Do fundo do meu coração. Fiquem todos bem. Muito obrigada. Deixe o joinha e compartilhe. Tchau, pessoal. Obrigada.